Olá, muito boa noite pra você. Hoje é terça-feira, dia 14 de agosto. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Soldado da polícia militar é morto a tiros em Vila Velha, o terceiro PM assassinado este ano no estado. Manifestantes fazem protesto contra a eleição dos cindrodoviários e complicam o trânsito da capital. Encontrados corpos de estudantes do IFES de Colatina que estavam desaparecidos no Rio Doce. E na entrevista de estúdio, vamos falar sobre o trabalho do Ministério Público na defesa dos direitos dos consumidores. Agora, no Link Espírito Santo. Infelizmente, a gente começa essa edição do Link falando de violência. Mais um policial militar foi morto aqui na Grande Vitória. O soldado Walter Anderson Borges estava em um aniversário em Vila Velha quando foi atacado por bandidos na porta da festa. O crime aconteceu nesta rua, no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha. No chão, é possível ver onde a polícia encontrou as cápsulas dos tiros disparados contra o policial. O policial militar participava de uma festa de aniversário nessa casa aqui, quando saiu para pegar um agasalho no seu carro. Nesse momento, um outro veículo prata chegou e os bandidos começaram a atirar. Walter Anderson Borges acabou levando um tiro na costela que atingiu o coração. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, mas morreu. Na manhã desta terça-feira, o pai e a mãe do soldado estiveram no Departamento Médico Legal para a liberação do corpo, mas não quiseram gravar entrevista. No início da tarde, o secretário de Segurança Pública, Nilton Rodrigues, lamentou a morte de Walter. Todos nós estamos extremamente tristes, lamentamos muito. Estamos sensibilizados com a família do nosso policial militar, o soldado Borges. Desde ontem, nós estamos em contato com o delegado-geral da Polícia Civil, com o doutor José Lopes, que é o chefe da divisão de homicídios da Polícia Civil. A Polícia Civil está priorizando este caso, estão dedicados nisso. Sobre a linha de investigação, se o policial foi executado ou vítima de latrocínio, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que os trabalhos seguem em sigilo. Nenhuma hipótese é descartada, nenhuma. As investigações estão acontecendo de maneira célere e o importante é que tudo vai ser devidamente apurado e nós chegaremos com certeza nos autores do assassinato do nosso policial militar. Existe uma informação extra-oficial de que três suspeitos teriam sido detidos? As investigações estão acontecendo, nós temos que respeitar o tempo da investigação. É importante o sigilo neste momento para que a gente possa ter sucesso total e prender logo esses covardes, esses assassinos. Walter Anderson Borges, de 29 anos, trabalhava há 10 anos na Polícia Militar e fazia parte da Companhia Independente de Missões Especiais, a CIMESP, antigo BME. É, deixa uma filha de 2 anos e uma esposa grávida. O soldado Borges completaria 30 anos no próximo mês. Esse é o terceiro policial militar morto no estado este ano, o segundo no município de Vila Velha. Em março, o soldado Afonso Melo foi baleado na cabeça quando saía de um treino numa academia de São Torquato. Chegou a ficar internado, mas morreu sete dias depois. E em abril, o soldado Lucas Sabino foi atacado por bandidos em Itacibá. O secretário de Segurança Pública defendeu punição mais severa para assassinos de policiais. Os países de primeiro mundo, quando temos ali vítimas, policiais vítimas de assassinato, a pena é agravada, porque o policial representa o estado. Nós protegemos as famílias, nós somos o estado. Então, quando um policial é vítima de uma ação covarde, a pena é mais grave. É isso que tem que acontecer no nosso país, é por aí. Não é voltar para trás, não. Nós temos que seguir para frente, atualizar nossas legislações, fazer com que aquele criminoso que comete crimes graves contra a sociedade, contra quem protege a sociedade, esse cara tem que apodrecer na cadeia. É por aí que nós temos que avançar. O corpo do soldado Walter está sendo velado no quartel do Comando-Geral em Maruípe e o enterro deve acontecer por volta das 9 horas da manhã, nesta quarta-feira, no cemitério de Santo Antônio. Agora nós vamos à nossa redação com a Anne Comete, que tem mais notícias desta terça-feira para a gente. Muito boa noite para você, Anne. Boa noite, Adriana. Hoje de manhã, um protesto de rodoviários complicou o trânsito desde as 7 horas, nas avenidas Fernando Ferrari, Reta da Penha, César e Lau e na Avenida Vitória. Os manifestantes protestavam contra uma das chapas concorrentes às eleições do sindicato, que foram suspensas. Os manifestantes, que eram rodoviários, seguiram ocupando as duas faixas da esquerda e vários ônibus acompanharam o trio elétrico que liderava a manifestação. Muita gente tentou fugir desse congestionamento e, por isso, o trânsito também ficou complicado, nas avenidas Rio Branco, Desembargador Santos Neves, na Rua Constante Sodré e na Saturnino Brito, chegando até a Dante Micheline, que fica ali na Praia de Camburi. Por volta das 9h20 da manhã, o trânsito já havia sido liberado, mas ainda ficou complicado por toda a manhã em várias avenidas da capital. Três trabalhadores ficaram soterrados após um deslizamento de terra em Afosso Cláudio na tarde de ontem. Um idoso foi resgatado com vida e levado para o hospital e, uma hora depois, a segunda vítima foi retirada com vida do acidente. Já o terceiro homem não resistiu e morreu. A Prefeitura da cidade informou que o dono da casa, onde os três trabalhadores foram soterrados, não tinha autorização para fazer obra na parte de trás do imóvel, onde fica o barranco que desmoronou. A Defesa Civil também esteve no local na manhã de hoje e interditou o imóvel por tempo indeterminado. E a polícia já conseguiu identificar dois suspeitos de participar dos assaltos às lojas Cipolate, de Cariacica e da Vila Rubim, no centro de Vitória. Os mandados de prisão já foram expedidos e eles estão sendo procurados. Os bandidos usaram nas duas lojas a mesma tática. Arrombaram a porta com um carro e levaram vários eletrodomésticos, como televisores. Bom, Adriana, daqui a pouco eu estou de volta com mais informações daqui, direto da redação. Infelizmente, no caso do afogamento dos estudantes do IFES, que a Anne disse aí, os bombeiros também localizaram hoje à tarde o corpo de Luiz Davi Andrade da Silva. Rafael de Souza Machado ainda está desaparecido. Bom, o link vai agora para um rápido intervalo e na volta tem mais notícias do direto da redação. E vamos falar também sobre o trabalho dos guardas municipais da Serra. Um trabalho que vai muito além de ajudar na segurança da cidade. Então não sai daí que o Link Espírito Santo volta já. Link de volta para todo o estado. Bom, quando você vê os guardas municipais pelas ruas, você pensa, claro, em mais segurança, né? Só que o trabalho deles vai muito além. Um exemplo são os profissionais que atuam na Serra. Veja na reportagem do Vitor Zucolotti. Os olhos estão atentos a qualquer situação fora do comum. Mesmo com tantas crianças por perto se divertindo, os guardas municipais precisam estar focados, seja no patrulhamento a pé ou até mesmo dentro da viatura. A vigilância também acontece em centros de grandes comércios do município. Além dessas atividades comuns, corriqueiras, a equipe aqui também está preparada para atender situações inusitadas. Inclusive, eles são preparados para salvarem vidas. Foi essa equipe a primeira a chegar em um acidente de carro que aconteceu recentemente nessa avenida da Serra. A motorista perdeu o controle do veículo e bateu no poste. Além da condutora, uma criança de seis meses estava no carro. A gente prosseguiu até o local porque o popular imaginava que se tratava de um furto. Tinha um carro adentrando a mata e a gente veio averiguar. Só que logo que a gente se aproximou, a gente viu que o agente de trânsito que chegou um pouco antes da gente estava sinalizando. Então, a gente percebeu que era um acidente. Antes do resgate chegar, numa situação como essa, segundo a gente, o que a guarda faz é um atendimento humanitário. A segurança pública tem o dever de proteger e de servir, de diminuir perdas, aliviar o sofrimento. Então, ainda que você prenda, que você sinalize, você tem que olhar naquele cenário o que mais é urgente. E naquele momento, o atendimento humanitário, que era proteger a criança, acalentar, acalmar a mãe, era de uma extrema importância que o outro serviço ficou mais fácil para o bombeiro que precisava retirá-la das ferragens, acalmar o pai. Além do apoio na segurança e vigilância em espaços públicos e do primeiro atendimento num acidente, essa equipe já passou por uma situação inusitada. A gente também estava parado fazendo um preventivo na avenida central de Serra Sede e também alguns moradores informaram que havia uma mulher pela rua sangrando, quando de imediato ela abaixou a roupa e o neném já apareceu na nossa frente. Então, não tinha muita coisa mais para poder conversar. Eu já estava no telefone no 192 pedindo o SAMU, pedindo instrução, os meus colegas já sinalizando o trânsito. A gente colocou luvas rápido, levantou a criança, colocou na altura do peito da mãe e fizemos o que naquele momento era possível fazer. Para eles, entre um patrulhamento comum ou apoio a um grave acidente, não existe distinção. É muito mais do que salário ou do que estabilidade, é você poder ajudar as pessoas. Hoje em dia, no mundo está faltando isso, a gente poder ajudar as pessoas de alguma forma. Se como profissional a sensação é de dever cumprido, quando eles guardam o uniforme, o sentimento é gratificante. Quando a gente consegue, no momento, defender a vida do outro, tomar propriedade daquela situação, saber que ali atrás daquele acidente tem uma mãe preocupada, tem um pai preocupado, e que você conseguiu minimizar aquele sofrimento, aquele transtorno, você vai para casa e fala hoje eu fiz mais do que o gabarito pede. Eu cumpri o meu dever, eu consegui ser aquela pessoa que quando eu vou na igreja eu falo que eu seria, né? Eu não fui só o guarda municipal. Bom, agora vamos ao comentário político de José Roberto Mignoni. A eleição presidencial deste ano é uma incógnita. Não só pela falta de bons candidatos, mas porque o povo está revoltado. E quanto mais esses candidatos aparecerem na mídia, piora a situação. Eleição realmente atípica. Até agora, nenhum candidato disse como poderá reverter a caótica situação que os governos anteriores deixaram neste país. Os políticos de carreira não despertam a atenção da população, então sopra para os polêmicos. Muito mais como diversão do eleitor, inclusive. Pois é, assim está o Brasil e sua política. Sem um bom nome, povo descrente, sem liderança, sem lenço e sem documento. O que irá acontecer? Obrigada, Mignoni. Agora nós vamos de volta à nossa redação com a Anny Comete, que tem mais notícias para a gente desta terça-feira. Anny. Adriana foi encontrado o corpo do estudante Alexandre Ferreira Moreira, que tinha desaparecido no domingo à tarde, depois de mergulhar no Rio Doce, na cidade de Aimorés, em Minas Gerais. O estudante estava com dois outros jovens que continuam desaparecidos. O corpo de Alexandre foi encontrado em uma cachoeira, preso às pedras, e os pais dele fizeram reconhecimento. As buscas pelos outros rapazes continuam em Minas Gerais. O Alexandre estudava zootecnia no Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, de Itapina, no distrito de Colatina. E subiu para 120 o número de casos confirmados de malária aqui no estado. A maioria na cidade de Vila Pavão, com 98 pessoas infectadas. E um caso da doença está sendo investigado em Cariacica. Segundo a Vigilância Epidemiológica da cidade, o paciente é um homem de 38 anos, que esteve há cerca de um mês em Barra de São Francisco, no noroeste do estado. Ele está internado em um hospital particular em Vila Velha e o primeiro resultado do exame foi negativo para a malária. Porém, o caso continua sob investigação com a realização de um novo teste. E agora mudando de assunto, a partir de hoje, todos os trabalhadores com direito às cotas do PIS poderão sacar o benefício independentemente da idade ou de outro critério. São mais de 20 milhões de brasileiros com direito ao saque. O valor total disponível ultrapassa R$ 29 bilhões, que poderão ser sacados até 28 de setembro deste ano. Tem direito às cotas do PIS o trabalhador cadastrado no fundo entre 1971 e 1988. Para mais informações é só acessar o site www.caixa.gov.br. E para encerrar, as vendas do comércio para o Dia dos Pais cresceram 2,8% neste ano. Os dados são do SPC. O crescimento veio depois de três anos de quedas consecutivas. O resultado mostra que a data acompanha a tendência de recuperação das vendas varejistas deste ano, um fenômeno observado em todas as datas comemorativas do ano até aqui. Bom, Adriana, essas foram as notícias de hoje. Daqui, direto da redação. Volto com você do estúdio. Uma boa noite. Tá certo, Anny. A gente volta a se encontrar amanhã. Obrigada. O link vai agora para mais um rápido intervalo. E na volta vamos falar do trabalho do Ministério Público na defesa dos direitos dos consumidores. Então não sai daí que o link volta já. Música 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 A Associação do Ministério Público do Consumidor tem nova presidente. É a promotora de justiça capixaba, Sandra Lengruber, com quem eu converso agora. Doutora Sandra, muito boa noite, seja muito bem-vinda ao Link. Boa noite, o Ministério Público agradece, agora a MPcom. Pois é, primeiro eu gostaria que a senhora explicasse qual é o trabalho que é desenvolvido pela associação. Qual é o trabalho de vocês? Sim, a MPcom é a Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor. Então ela representa os promotores de justiça, procuradores de justiça e procuradores da república que atuam na defesa do consumidor, os ministérios públicos estaduais e federal. Ela tem um papel de acompanhamento da matéria do consumidor no âmbito federal, de contato com os poderes constituídos, com as agências reguladoras e em especial com o Ministério da Justiça através da Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor. Quando a gente fala em direito do consumidor, acho que a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo são os PROCONs, mas o Ministério Público faz um trabalho importantíssimo de defesa dos nossos direitos. Sim, o Ministério Público, a diferença para o público poder entender, é que o PROCON faz o atendimento das questões individuais. Cobranças indevidas, mais ou menos bem individual, bem nessa linha. O Ministério Público atua nas demandas, nas questões coletivas. De interesse de todo mundo. De todo mundo, que envolvem a coletividade. Mas o que a gente destaca é que há muitas questões que, a princípio, são individuais, mas que trazem um cunho coletivo. Os contratos são de adesão, os produtos são fabricados em série. Então, muitas vezes, uma questão individual, ela traz, junto com ela, uma questão coletiva. Agora, doutora Sandra, a gente ainda precisa avançar muito nessa questão do direito do consumidor. Quer dizer, o nosso código tem 28 anos, é um código relativamente novo. Mas por que a gente não vê esse código sendo colocado em prática na sua totalidade? O que a gente tem dito hoje é que, além de avançar, a gente está numa luta contra os retrocessos. O Brasil está num momento complicado, que é público, com questões políticas, com questões éticas, questões econômicas. E essas questões têm impactado a defesa do consumidor. Então, nós estamos diante de sérios riscos à defesa do consumidor. Vários projetos de lei, várias normas em estudo que podem prejudicar muito o consumidor. E, junto com isso, várias práticas comerciais das empresas que já estão trazendo prejuízo aos consumidores. Então, o que a gente coloca é que, apesar de se falar numa crise, essa crise não pode ser resolvida por um prejuízo à defesa do consumidor. É importante que se respeite o consumidor o tempo todo. Quer dizer, vendem para a gente uma ideia que, na realidade, não existe. Vou citar só um exemplo. A questão da bagagem das companhias aéreas, que o que foi vendido para nós, brasileiros, é que, a partir do momento que a regra ainda está em vigor, as passagens iriam baratear. A gente ia pagar mais barato pela passagem. Até agora, a gente não viu nada disso. Exatamente, Adriana. A gente tem falado que, no início, começou a se cobrar pelo lanche. Depois, pela bagagem, agora se cobra para marcar o assento com esse argumento de que haveria o barateamento e de que você só estaria pagando por aquilo que você está contratando. E não é isso que a gente tem visto. Isso é uma preocupação enorme. Já há a ação em trâmite e estamos analisando o ingresso da MPcom nesta ação. Agora, nós, brasileiros, nós sabemos cobrar, doutora? Nós fomos educados para isso, para conhecer os nossos direitos e saber cobrar? É. Muito bem. Essa pergunta é bastante oportuna. E nós temos colocado que o brasileiro, ele já caminhou bastante. Ele já fala no direito do consumidor. Ele já fala que ele vai procurar o PROCON. Ele já conhece. Ele está ganhando um conhecimento maior. A gente tem que caminhar mais ainda. A gente tem que exercer essa cidadania. E o que a gente cobra muito das empresas nesse sentido é que o código determina que a informação é uma obrigação da empresa, não é uma obrigação do consumidor. Informação clara, precisa. Exatamente. Então, a empresa, ela não pode argumentar de que ela não deu a informação clara, precisa, ostensiva, a gente coloca. Ela não pode argumentar que ela não deu a informação porque o consumidor não perguntou. Porque não é obrigação do consumidor. É obrigação dela. Então, quanto mais ela deixar essas regras claras, menos problema ela vai ter. Então, realmente, é um processo que a gente está caminhando ainda. Mas a gente ainda precisa aprender porque o brasileiro tem disso, né? Ah, eu vou procurar o PROCON. Mas daí, a procurar já é uma outra história, né? A gente precisa deixar de ser preguiçoso mesmo, né? Porque muitas vezes a gente não faz. Ah, vou deixar pra lá. Agora, imagina a quantidade de pessoas que acabam deixando pra lá um problema que poderia ser resolvido. Sim, conta essa que é considerado pelas empresas quando decidem por uma prática comercial. Saber que é um percentual pequeno que procura. E, além disso, aproveitar pra divulgar que existem canais de atendimento do consumidor que são pela internet. Então, a gente tem a plataforma do Ministério da Justiça que é o consumidor.gov.br. E temos vários PROCONs que fazem atendimento pela internet. O Ministério Público recebe questões pela internet. Então, a tendência é facilitar e atender os vários perfis de consumidores. Agora, quais são os setores ou segmentos que mais dão dor de cabeça pro consumidor? Muito bem. Os que a gente chama, sim, os temas mais reclamados nos PROCONs no país e aqui se repete no nosso estado. Não é diferente a nossa realidade. Não é diferente. É a mesma, a gente tá aqui numa realidade, né? A mesma situação. Os temas mais demandados são telecomunicações e aí envolve internet móvel, internet fixa, telefonia móvel, telefonia fixa, TV por assinatura. Então, esse tema das telecomunicações e o segundo muito demandado que está crescendo muito, que é o de assuntos financeiros, que envolve fornecimento de crédito, cartão de crédito, consignado, problemas com bancos. Então, e que hoje a gente chega nesse problema atual, um problema relativamente novo, em relação ao qual a gente não imaginava, que é o problema do superendividamento do consumidor. Então, esses dois temas são os mais demandados nos PROCONs. E sobre esses temas, em relação a esses, há uma preocupação da Associação Nacional, junto com eles a questão do transporte aéreo, que a gente já colocou, a questão dos planos de saúde e um tema também relativamente novo, sobre o qual nós temos que nos debruçar, é o da segurança alimentar, que envolve a alimentação de qualidade. Inclusive, é uma bandeira da senhora, né, doutora? Sim, sim, uma bandeira, porque ainda é um tema que muitas vezes é tratado como se fosse de radicalismo, como se fosse de ambientalista, e ele está no dia a dia do consumidor. É, gente, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, nós consumimos diariamente agrotóxico. Isso é uma realidade que a gente precisa colocar um fim, porque isso traz problema para a saúde de todo mundo. Isso tem consequências graves, né, doutora Sandra? Sim, sim. Teve uma oportunidade, inclusive, que a gente foi fazer uma matéria interna do Ministério Público, e aí a servidora me perguntou, doutora Sandra, qual aqui que seria, no local, no estabelecimento, no supermercado, qual seria a banca aqui que teria agrotóxico? Eu falei, todas. Todas, porque a que não tem agrotóxico é que tem um aviso. Mas, assim, o que a gente coloca hoje, quando a gente fala do agrotóxico, e que a gente tenta aqui no nosso estado, neste momento, inclusive, houve a criação recente do Fórum Estadual de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, que é também coordenado por mim, o que a gente coloca que, nesse momento, o que a gente quer é a utilização adequada dos agrotóxicos. Nesse momento é isso, que se te utilize na quantidade certa, o agrotóxico correto, que se respeite o consumidor, o meio ambiente, a população, a saúde da população, o trabalhador que faz a aplicação. Então, essa questão, ela tem uma dimensão enorme. É, nós temos casos, e muitos casos, não são poucos, de trabalhadores que morrem aqui no nosso estado por causa do uso incorreto do agrotóxico. Sim, sim. E junto com isso, com esse tema de segurança alimentar, quando a gente fala da qualidade, a gente tem trabalhado e acompanhado toda a questão da rotulagem. Há um movimento de se tentar retirar a informação do consumidor. E, nos dias de hoje, cada vez aumenta a oferta no mercado de consumo de produtos processados, ultraprocessados. A gente verifica um aumento da população de diabetes, de obesidade. Então, o que a gente quer é que cada vez haja mais informação, alertas quanto aos produtos que são perigosos, que trazem dano à população. E que essa rotulagem, ou seja, esse rótulo, ele seja cada vez mais claro. Que ali não se coloque, por exemplo, que aquela quantidade é uma quantidade por porção, por colher, mas que seja uma unidade que a gente possa comparar por ML e por MG. Então, envolve tudo isso. A questão dos agrotóxicos, a questão informacional. Este problema, ele está no dia a dia do consumidor brasileiro. Pois é, a gente ainda tem muito que avançar quando a questão são os nossos direitos, cobrar os nossos direitos. Ainda bem que nós temos o Ministério Público como nosso aliado. Mas nem tudo é retrocesso, né? O Espírito Santo, por exemplo, ele é uma referência quando a gente fala em PROCONS. Temos uma boa notícia. Sim, claro. No Ministério Público do Espírito Santo, foi estabelecida como meta estratégica, no nosso planejamento, a questão do fortalecimento e da criação dos PROCONS. E aí, a partir daí, o nosso Estado, no nosso Estado, houve esse trabalho em parceria com o PROCONS estadual e houve a criação de vários PROCONS municipais, o fortalecimento dos PROCONS que já existiam e hoje o nosso Estado, ele está em primeiro lugar, proporcionalmente, considerando a população, o número de municípios. Então, ele está no primeiro lugar no número de PROCONS no país. Então, qual é o objetivo? O objetivo é que se tenha acesso do consumidor aos seus direitos para os perfis variados de consumidor. Porque existe, como eu falei, o consumidor que quer o acesso pela internet. E existe o consumidor que ele quer ir pessoalmente, ele quer conversar. Ele precisa de uma orientação mais de perto. Então, o que se busca é que esses canais estejam cada vez mais disponíveis, mais abertos para o consumidor. Doutora Sandra, só para encerrar nossa conversa, vamos repetir, então, quais são esses canais? Como é que o consumidor pode buscar seus direitos? Como é que o consumidor pode ter apoio na hora de cobrar? Sim. Nós falamos aqui dos PROCONS, nós temos falado de todos os órgãos de defesa do consumidor. No Ministério Público, nós temos a nossa ouvidoria, que inclusive recebe denúncia anônima. Nós temos o que pode também ser feito pela internet. E todas as promotorias do consumidor atendem presencialmente o consumidor. Tá certo, doutora Sandra. Eu gostaria de agradecer a presença da senhora, desejar aí boa sorte na nova função. Muito obrigada. E deixar aqui o nosso espaço sempre aberto para vocês. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do Estado. Então, não sai daí que o link volta já. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto